Deus está te provando Deus ele ama, ele prova aquele que ama Era a mão de Deus, era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem porque chorar, volte a sorrir Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Abra só a Bíblia em Romanos capítulo 8, vamos meditar Pode deixar rolando um hino bem baixinho por enquanto É que o irmão vai procurando Romanos capítulo 8 Verso 1 a seguir, vamos lá os ouvintes e internautas Pode cortar o som, cabine agora Só com os ouvintes, só com os internautas Glória a Jesus, vamos ler agora Romanos, está em Cristo para não pecar? Irmãos, Jesus está voltando, aleluia O Senhor falou pra mim, vai ter uma grande tragédia, meu servo Grita misericórdia, Senhor Da minha família E do meu lar Meu Deus, é uma grande tragédia, irmão Aleluia E não, escutei Deus falar comigo Vai ter uma grande tragédia A imprensa vai noticiar por esses dias, irmão Se prepare Mais um sinal, pressentindo a volta de Jesus Grita, meu Deus Me ajuda a amar a sua palavra E guardar a sua palavra Na tálaba Do meu coração Para não pecar contra ti Vamos ler a palavra em nome de Jesus Glória a Deus Vamos lá Portanto, agora Nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Que não anda segundo a carne Mas segundo o Espírito Porque a lei do Espírito de vida Em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte Portanto, qualquer que era Portanto, o que era Impossível a lei Visto como Estava enferma pela carne Deus enviou o seu filho Em semelhança Da carne do pecado Pelo pecado Condenou O pecado na carne Ele morreu para nos salvar Tá vendo? Para que a justiça da lei Se cumprisse Em nós que não andamos Segundo a carne Mas segundo o Espírito Porque os que são Segundo a carne Inclina-se Para as coisas da carne Mas que são Segundo o Espírito Para as coisas do Espírito Porque a inclinação da carne É a morte Mais A inclinação do Espírito É vida e paz Portanto, a carne Portanto, a carne Inclina-se Portanto, a inclinação Estás na carne Estás na carne Mas no Espírito Se é que o Espírito De Deus Habita em vós Mas se alguém Não tem o Espírito De Cristo Esse tal Não é dele Esse é Cristo Está em vós O corpo Vamos ler o verso 10 de novo Vamos lá, ouvintes Esse é Cristo Está Em vós O corpo Na verdade Está morto Por causa do pecado Mas o Espírito Que vive Por causa Da justiça Esse é o Espírito Daquele que Dentre os mortos Ressuscitou A Jesus Habita em vós Aquele que Dentre os mortos Ressuscitou Em Cristo Restou A Cristo Também Vivificará Os vossos Corpos Mortais Pelo seu Espírito Que em vós Habita Fala assim Senhor Levanta a Bíblia Fala Senhor Fale conosco Revela para nós Essa santa palavra Abra Abra minha mente O meu coração Para receber a palavra Da verdade Para escutar Obedecer Temer E sair da carne E viver no Espírito Para com Deus Para com Jesus E para o Espírito E para o Espírito Santo Todos Glória 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 a Deus Glorioso Deus E eterno Pai Fala conosco Pela sua palavra Meu Pai Fala com a tua Amada igreja Senhor Fala com o seu povo Santo Seu povo querido Fala conosco Agora Senhor Revela Para nós Os mistérios Desta santa Palavra Revelada Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Pode-se assentar Amada igreja Queridos ouvintes Pode também Dar glória a Deus Aleluia também E aqui vocês Dão uma salva De palmas Para Jesus Toda amada igreja Portanto Agora Nenhuma Condenação Há Para os que estão Em Cristo Jesus Queridos Internautas Queridos ouvintes Esta palavra Só pode acontecer Naqueles que são De Deus Aqueles que aceitam Jesus E larga Seus pecados Para viver Uma vida nova Uma vida santa E agradável A Deus Uma vida Segundo Não a carne Mas segundo O Espírito Aquele que anda Na carne Faz as coisas Da carne Aqueles que andam Na carne Não tem o Espírito Santo Aqui o apóstolo Paulo está dizendo Para todos aqueles Que vêm até a igreja Aceitar Jesus Mas não larga Seus pecados Andam segundo A sua carne As suas Corrupciências Pecaminosa Anda com as suas Prostituições Anda com as suas Avarezas Anda com as suas Prevaricações A Bíblia diz Que aquele que anda Segundo a carne Não é de Deus Quem está no pecado Não é de Deus Quem está na vaidade Não é de Deus Quem anda Segundo o pecado A carne Não tem o Espírito De Deus Se você for Observar bem Esse texto Querido internauta Ouvindo e irmãos Presente Quando a Bíblia diz Sobre o Espírito O Espírito É com letra maiúscula Esse Espírito Não é do homem Nem de Satanás Esse Espírito É o Espírito De Deus Deus só pode Habitar em você Se você andar Segundo o Espírito Se você anda No pecado Não pode ter Jesus Na sua vida A carne Divide você E Deus A carne Barra A presença De Deus Na sua vida Você não pode Andar Segundo as suas Corrupciências Pecaminosas Tem pessoas que dizem Eu sou de Deus Eu vou à igreja Eu sou de Deus Se você não pratica Se você não vive A santa doutrina De Deus Você não é de Deus Você somente é Um frequentador Da igreja Mas de Deus Você passou longe Está dizendo aqui O próprio apóstolo Diz Se você não anda No Espírito Você não se sujeita A lei de Deus Você não vive Na lei de Deus E Deus não pode Habitar naqueles Que não tem A lei de Deus Na sua vida Talvez você Vem à igreja Chora Fala Você até Muitas vezes Ora a Deus Você busca A presença de Deus Mas Deus Não habita em você Ele só pode Habitar Onde tem Mudança de vida Ele só pode Habitar Onde tem Transformação Porque onde tem O Espírito Santo Tem Transformação Essa semana Essa é uma notícia Lá nos Estados Unidos Que tem uma igreja Lá que está atraindo Muita gente Orando Mais de 140 horas Dizendo que é o avivamento O avivamento verdadeiro Não é um povo Que está dentro de uma igreja O avivamento verdadeiro É a libertação Dos seus pecados A mudança de vida A mudança de posicionamento De pecado Se você quer o Espírito Santo Você tem que mudar Se você quer o Espírito Santo Você tem que largar O que você tem feito Porque você não pode Na segunda carne O crente não anda Mais como o mundo O crente não é Igual ao mundo Quem tem o Espírito Santo Não é igual ao mundo Ele é diferente Todos vão olhar E vão ter que ver A diferença Porque quem é do Espírito Reflete A presença Do Espírito de Deus Quem compreende Diga glória a Jesus Se você ler Todo aqui o texto Oito Você vai ficar assombrado Você que não tem Ainda se curvado Das doutrinas de Deus Você que não se curva A doutrina É perigoso Irmão Olha o verso 6 Comigo agora aí Verso 5 Vai lá Olha comigo aí Ouvintes também Está com a Bíblia Na mão ouvintes Ou você é um Prevaricador Você é um falso Crente Que tem medo Até de carregar a Bíblia Para não saber Os seus pecados É Vamos lá Verso 5 Vamos ver o verso 4 Verso 4 Capítulo 8 De Romanos Capítulo 8 De Romanos Verso 4 O crente que anda Do Espírito Ele obedece A lei de Deus Ele anda Segundo o Espírito Ele está na terra Mas está morto Para este corpo Como assim Pastor Eu vou me matar Não Você vai Amortecer Os desejos Da carne Já vou ler o verso 4 Você vai amortecer Como? Você usa a calça Comprida As mulheres Ela vai amortecer Este desejo Da carne Ela vai matar O desejo Da carne O irmão Irmão Anda com as pinturas Mudando Os homens Amam Futebol Amam Uma cerveja Ele vai fazer o que? Ele vai viver Mas não na carne Não vai viver Para a carne Vai viver para Deus Quem compreende? Porque quem é da carne Vive para a carne Se manifesta A carne A carne Ela quer pecado Ela quer a pintura Do cabelo Ela quer o sapato De salto alto A carne Quer a prostituição A carne Observe o crente Que está na carne Ele deseja sexo Constantemente Pastor Mas eu sou casada Hoje é diferente Você é uma crente Salva Você está na prática Do casamento É abençoada É abençoado Por esta dádiva espiritual Mas o crente Que está na carne É um crente Trabalhoso De trabalhar com ele Ele anda Segundo a carne Ele ama A mente dele Só se volta para o sexo Para a vaidade Para o vício Não pode ver Uma mulher Que já fica atiçada Não pode ver Um homem Que já fica atiçado Que anda Segundo a carne Então não está na lei de Deus Vamos lá Presta atenção Verso 4 Para que a justiça de Deus Presta atenção nisso aqui Você pensa que está salvo Ou você não está salvo Não adianta vir só na igreja E não adianta ser membro da igreja Senão você não é a igreja Pastor Eu já sou batizada Mas você é a igreja Você não é a igreja Se você andar Segundo a lei da carne Para que A justiça da lei Se cumprisse Em nós Que não anda Que não andamos Segundo a carne Mas segundo o O espírito Vamos ler comigo Verso 5 Capítulo 8 de Romanos Verso 5 Porque Os que são segundo a carne Inclina-se para as coisas da Carne Está vendo? Ai eu choro na igreja Eu me derramo Eu morro aqui Se joga Está no chão Mas se você não muda de vida Não tem arrependimento Você está na carne Tem pessoas que Até fica um período de tempo Na igreja Eu não entendo isso Porque crente Quando aceita a Jesus Para ir até o fim Período Aí não recebeu Aquilo que ele queria Que ela queria Porque Deus dá Segundo ele quer Segundo as coisas do espírito Segundo o desejo dele Porque a Bíblia diz Que Deus vai conceder Os nossos pedidos Segundo a vontade dele Aí larga Sai da igreja E volta para a prática Do pecado Vai para o adultério Para a prostituição Vai para as baladas Vai tomar as coisas Numa cerveja A pinga Cachaça Vai para o forró Vai para o baile funk Vai para as práticas Da carne Esta pessoa nunca teve O espírito santo Ela teve o satanás Sobre a vida dela Porque quem tem O espírito santo Ele está firmado Numa roca Está firmado Numa rocha Inabalável Esta rocha É o espírito de Deus Que conduz O crente fiel Vamos lá Verso 5 ainda Mas os que andam Os que são Segundo o espírito Para as coisas Do espírito Porque a inclinação Da carne é morte Como a Bíblia diz Morte A física Esta morte Esta morte que a Bíblia está dizendo Nós vamos morrer um dia Com certeza Mas não é a morte física Esta morte É o fogo eterno Que diz a Bíblia Que é a segunda Morte Aqueles que morrem aqui Preste muita atenção Nisso que eu estou dizendo Aqueles que morrem aqui Sem a salvação Ele vai para a segunda Morte Que é o lago de fogo E chofre Quem compreende Diga glória Jesus O crente não O crente Ele até morre aqui Mas ele passa da morte Para a vida Porque o céu É vida eterna E aqueles que morrem Em pecado Mas para a condenação Eterna Preste muita atenção Você que Diz ser de Deus Mas não muda de vida Você sempre foi da carne Você foi Objeto Você foi morada Em habitação De demônios E é Se você continua Na prática do pecado Mas se você muda de vida Você já não é mais do pecado Você morreu Para este mundo O que é morrer? Largar Para não praticar mais Porque quem morre Faz alguma coisa depois? A não ser o lago de fogo, né? Ou o céu Mas na natureza humana Quem morre aqui Faz alguma coisa mais? Nem roupa veste mais É ou não é? Vai lá para o nicrotério Para Alguém tem que levar roupa Para a pessoa Para trocar lá na hora É ou não é? Você vê que não tem Não faz mais nada Então quem morre Para Deus Morre por Deus Ele não pode voltar A fazer as coisas do mundo Adora um programa Mudando da televisão Adora uma novela A novela é pecado Contra Deus Adora a prática Das músicas profanas Adora uma música Mudando É crente? Até o crente é Mas o forno de ouvido Fica no ouvido Dentro do ônibus Na rua Escutando música profana Música romântica Música Essas músicas sertanejas Rap Até os crentes Agora estão Os crentes estão Tão mudando Ultimamente Viver tanto para a carne Que eles põem Aquelas músicas De rap e gospel Que é a música Demonica dos diabos Aí fala que é a música De Deus O rap é coisa De bandido Inventando por coisa Do diabo Quem compreende? O E caboglório Tem muitos Escutando aí Música mudando Então a Bíblia diz Que quem é de Deus É de E vive para Deus Tem irmãos que Está no evangelho Fazendo pouco caso Irmãos a condenação Vai ser pior Para vocês Que faz pouco caso Ah irmão Vocês não sabem Com vocês estão brincando Querido internauto ouvinte Você até simpatiza Com a fé Mas você não sabe Que você está brincando É coisa muito séria O evangelho Infelizmente Indevido As falsas religiões Que usa a Bíblia As falsas igrejas mundanas Que só gosta de dinheiro Não prega a santa doutrina De Deus Você pensa Que o evangelho É mentira Brincadeira No último dia Veremos O grande julgamento No grande trono branco Do nosso Deus Jeová Não tem escapatória Para ninguém Grandes e pequenos Velhos ou jovens Criando senhoras Senhoritas Todos vão ter que se apresentar Diante do trono E você que anda Segundo a carne Está na igreja Mas anda Segundo A carne É perigoso Porque Se você é de Deus Se você tem o Espírito Deus não pode Viver na carne Vamos ler o verso 6 Olha Presta atenção você Você que deixou da igreja Para arrumar marido Para se prostituir Você que deixou a igreja Para arrumar uma mulher Ah eu sou da igreja Mas eu vou arrumar Uma mudana Para mim Satisfazer a minha carne Na igreja As mulheres Não namoram fácil não Na igreja Esse homem Não namora fácil não Eles são crente mesmo O calabasso E anda lá vai Vou do mundo Que é mais fácil Olha Para onde você vai Verso 6 Vamos lá comigo agora Porque a inclinação Da carne É a morte Mas a inclinação Do Espírito É vida E paz O crente verdadeiro Ele tem paz Na sua vida Tem o tom Momento de tribulação Tem turbulência Porque a Bíblia diz o que? Ele falou o que para nós? No mundo Tereis aflição Mas eu venci Vocês também vão vencer Mas vai vencer Na força da carne? Não Pelo Espírito Cheio Do Espírito Santo de Deus Então não adianta Queridos internautas Ouvintes Não tem escapatória Temos que ver Segundo o Espírito Não se inclina Para as coisas O céu Ou você inclina Para a cor da carne A carne Se você se inclina Para as coisas Da carne Você vai se desviar Você vai E não vai aguentar Ficar firme Se você deixar Uma coisinha na carne Entrar O diabo Ele só quer Uma oportunidade Preste muito atenção Nisso aqui O diabo Só quer isso aqui Para entrar na tua vida Se você abrir Uma brecha Ele vai entrar E vai abrir Outras brechas em você Quem compreende? Presta atenção Quem já estourou A bexiga aqui? A bexiga Brincou com a bexiga Até adulto mesmo Brinca quando está ali Num tempo de calor Com a bexiga Aí dá uma alfinetada Assim Presta atenção nisso aqui Uma alfinetada Só alfinetadinha Na bexiga com água A bexiga com água Pequenininha A água vai vazando De repente faz o que? Pum Não é assim? Sim ou não? Sim Mesma coisa É quando você abre Uma brecha Para o diabo Ele vai pequenininho Aquela brecha Que ninguém vê Ele vai entrando De sapatinho De algodão Na sua vida Ó Você fez hoje Uma rebeldia Ele já entrou ali Ele implantou Uma semente Lá em você Aí você Cortou um pouquinho O cabelo Não tem nada de mais Ih, o pastor Não está vendo Amarra o coquinho Ninguém vai ver nada Não é assim? E devagar ele vai entrando Aí no outro mês Você viu que o cabelo cresceu Um pouquinho Mas está despontado Você passa novamente Cortou mais uma vez a ponta Depois vai contra o cabelo Vai diminuindo Então quer dizer Ele achou o que? Uma Brechinha Você adulterou Você caiu Você se masturbou Pecou Pecaminoso Com o próprio corpo Que diz a Bíblia Que é o próprio corpo Que peca Você peca contra o seu próprio corpo Você começou ali Depois vai para o filme pornográfico Do filme pornográfico Vai para o ato sexual Do sexo Fora do casamento E assim ele vai ganhando o campo Aí você vicia Naquele precado E o diabo te arrasta E tira você do altar Quem compreende? Você não veio ouvir essa palavra O problema é seu Mas a palavra está vindo Para entrar no céu Você veio para ouvir A palavra de Deus Não veio ouvir o brebbozeira Vem ouvir a verdade Que seria a verdade E a verdade Vos libertará Eu não tenho problema Que você gostou não Eu estou entregando Que Deus está mandando Vai para as igrejas Mandando Porque lá você vai ter Tudo fácil Lá você vai poder Fazer o que você quiser Aqui quem anda Nós andamos no Espírito Quem é do Espírito Não desanima Na oração O da carne Não consegue nem orar Uma prova que você é um carnal Que você não tem o Espírito Santo Você não consegue nem orar Quando dobra o joelho Ora um minutinho Dois minutinhos Já está morrendo A prova que você está na carne Chamo você para fazer um propósito Você não veio de jeito nenhum Mas não veio de jeito nenhum Você está na carne Ela já conhece Eu já conheço Quem não tem Deus na vida É aqueles E pode observar Aqueles que estão não crente E não se envolvem na igreja Aquilo dali nunca foi crente Porque o crente verdadeiro Ele tem sede de Deus Quanto mais busca Mais quer estar com Deus Quem compreende? Quanto mais tem Mais quer Deus é uma sede insaciável Quanto mais busca Mais quer Deus É o que está no Espírito O que está na carne Quanto mais vem Deus Mais ele quer correr de Deus Lamando como a nássia Sabe por quê? Deus vai exigir Que você se santifica Aí o que está na carne Não quer se santificar Ele quer adulterar Adora um futebol Adora música mundana É isso que está na carne E essas igrejas mundana Estão aí Quanto esses falsos pastores Os falsos Eu vou falar aqui Eu estou ouvindo até rasco De tanta raiva Desses pastores Que pregam mentira Só pregam a revelação Para encher tua bola Mas não pregam que Jesus vai voltar Não anuncia a verdade de salvação Só anuncia coisa boa para você O melhor não é a revelação Nem a profecia E isso vai cessar Isso vai parar na terra O importante é a salvação da nossa alma Você tem que estar preparado Sai da carne Viva do Espírito Quem é da carne Nunca está com Deus E Deus não habita nele Você é guiado por quem nesta noite? Por Deus ou por Jesus Ou por Espírito Santo Ou pela carne? O da carne Não agrada a Deus Ele agrada Só o seu ego Ele até acha que agrada a Deus Ele não suporta uma pregação como esta Fica a cara virada Não odeia Fica com raiva do pregador Não gosta Porque anda segundo a carne Mas o que anda no Espírito Não aguenta Quando vai Deus corrigindo Quanto mais Deus corrigindo Dá mais glória Dá mais aleluia Quando mais corrige Deus fala mesmo Eu preciso Fala Eu preciso consertar a minha vida Porque o crente do Espírito é assim Ele deseja conhecer a verdade Ele deseja conhecer os mistérios da vida Eica manchoria Ele deseja conhecer a verdade Largar o pecado Largar o mundanismo Largar a vaidade Largar o adultério A prostituição Quanto mais Deus bate Demais Ele quer Porque a alma vai se alegrando com a verdade Porque a alma gosta das coisas espirituais Diz a Bíblia Que a carne Tem uma confusão 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 Eles ficam brigando A carne do Espírito A carne quer as coisas da carne E o Espírito quer as coisas do Espírito Aí fica aquela briga A carne quer que você peca O Espírito quer que você peca E vai para Deus Agora eu falo Eu não falo Espírito Santo Eu falo do seu Espírito Por isso você tem que estar cheio de quem? De Deus Para o que o teu Espírito sempre Vença O pecado Quem compreende? Senhor Deus Então você está na lei de quem irmão? A lei da salvação É a prática do Espírito A lei da carne É a prática do pecado Qual lei você está vivendo? Não adianta Você não vai ser salvo assim Ah mas eu recebi uma profecia assim É ser assado Está na carne É só enganação para você Deus até pode te dar uma benção Porque Ele vai honrar os seus servos Mas O mais importante Você não vai poder obter O que adianta você Ter um carro bom nesta vida Uma casa boa nesta vida Receber cura divina Não é irmãos? Cura divina O câncer sair A hérnia sair A cachaça sair O pecado sair Mas Não ter o mais importante Que é A salvação das nossas almas Você tem que observar Você tem que Observar E começar a ouvir a palavra Fala irmão uma coisa para vocês Tem irmãos que estão aqui Estão ouvindo a palavra aqui Vai sair Vai jogar a palavra para fora É a Bíblia diz que O Espírito é o cementeiro Ele está lançando a semente Da transformação Mas alguns escutam Até põem em prática Outro sai da porta O diabo vem e rouba a semente Daquela pessoa Você está em que inclinação Nesta noite? Em que inclinação Você tem vivido? Você não quer mais Jesus? Não? Não gostou mais? Ou você só é crente Porque alguém é crente? Tem irmãos que é assim Começa um fervor tremendo Porque alguém está sendo crente com ele Mais o vento soprou Aquele crente Errônio Mundano Se descariou Se desviou Esfraqueceu E aquele irmão E aquele irmão Também se desvia Então não é crente E nunca foi E nunca foi salvo Porque se a minha esposa Não é Problema dela Eu quero entrar no céu Com Jesus Porque diz a Bíblia Vai estar dois assentados Lá no muinho Um será arrebatado Tudo ficado Então significa o que? Que ninguém salva ninguém Você tem que se preocupar com você Você tem que começar a viver Pelo Espírito de Deus Que lei você está vivendo? Que lei? Quem está sendo guiado? Que guia que é o seu? É o guia da macumba? É o guia chamado Espírito Santo de Deus Quem é o guia que tem te guiado? O guia da macumba é Satanás Ele guia você para as coisas da carne Você está no meio do povo do mundo Você lá vai se misturar E vai praticar as coisas do mundo Tem até crente Que pode ver uma festa Mas não está ali envolvido com o povo do mundo O crente verdadeiro Não está nem nas festas Mas não pode estar Porque a Bíblia diz Lá em Salmo 1 Que não podemos se assentar Na roda dos escarnecedores Que Espírito tem te guiado? Que Espírito tem te guiado? É o de Deus? Ou é o da carne? Ou é o de Satanás? Deus está lhe chamando Para você ser guiado Pelo Espírito de Deus E eu fui guiado Pelo Espírito de Deus Há mais de Trinta anos Deus me chamou Ele me chamou Me batizou Estou sendo guiado Ninguém me convence Ao contrário Porque quem me guia É o Espírito de Deus E você? Quem está te guiando? Você tem feito as coisas mundanas, irmão? Tem vivido na carne E na lei da carne? Você adora estar De qualquer maneira Diante dos ímpios? Adora uma roupa mundana? Aí eu vou na igreja O povo Igreja é você O povo do mundo Conhece a igreja verdadeira O povo do mundo Sabe qual é a igreja verdadeira Não é essas igrejas Liberais não O igreja liberal É a igreja de Satanás A igreja de Jesus É a igreja que proíbe o pecado Condena o pecado As práticas do mundo Você quando era no mundo Você sabia qual é a igreja verdadeira Chegou na igreja Que ia fazer igual Às igrejas mundanas Então queridos irmãos E internautas ouvintes Você está em que Em que guia na sua vida? O Espírito de Deus? Ou Espíritos imundos Que tem te guiado? Glória a Deus Verso 7 Portanto Presta atenção isso aqui Você fala Deus é meu amigo Ai Deus me ama Vamos ver se é verdade Vamos ver Se você está na carne Se ele te ama mesmo Deus me ama Ele é meu amiguíssimo Eu amo meu amigo É meu Vamos ver Se é mesmo Vamos lá Verso 7 Portanto A inclinação da carne É o que? É o que? O que é inimizade? Alguém me conta aí O que é inimizade? O que é inimizade igreja? A inimizade É quando você fica com raiva de uma pessoa Você fica inimizade Aquela raiva contra ela Está aqui escrito Está aqui escrito Só você ler 7 Porque a inclinação da carne É inimizade contra Deus Está vendo? Você Deus nunca foi seu amigo Seu amigo é o diabo Que está te enganando Você dorme com ele Vive com ele Eu vivo com Jesus Muitos anos Dorme comigo Está comigo Eu oro a ele Clamo a ele Clamo a Jesus Busca ele Vivo com ele Como com ele Vou no banheiro com ele Vou no shopping com ele Vou onde for com ele Porque tenho vivido Segundo a lei do Espírito Os crentes que estão na doutrina Também vivem segundo o Espírito Então seu amigo é O Espírito de Deus também Pastor meu amigo é Deus É Você está mentindo Você está coberto de mentira Ah pastor Mas eu sou um crente salvo Batizado Fiel a Deus Então você É meu amigo Você está coberto de razão Vamos lá Agora acabou Glória a Deus da igreja Aleluia É ouvintes O povo ficou nervoso aqui O povo está revoltado A cara de bravo do povo Não gostou que eles são inimigos de Deus Eles não são Deus não é amigo desse povo não Que não quer a verdade Vamos lá Pois Não é sujeito a lei Presta atenção Vou ler o verso 7 de novo Para você entender Bem entendidinho Nós vamos explicar bem entendido Para você não sair daqui enganado Você fala Agora eu quero ser amigo de Deus Agora eu vou largar tudo mesmo Vou pegar as calças compridas Lá vou tocar fogo nelas Vou arrancar essas unhas de bruxa Que eu tenho nas minhas mãos Vou arrancar a bebida alcoólica Que eu tomo bebida alcoólica Vou parar de cortar as pontas dos cabelos Vou parar de largar de pintura mundana Vou largar de usar short culto Vou parar de ir para a praia de biquíni É Você é inimiga de Deus É amiga de Deus Você é amigo de Deus Adoro estar no meio do povo mundano Nas esquinas Conversando com as mulheres Escandalizando a doutrina de Deus Vamos ler Portanto A inclinação da carne É inimizado contra Deus Pois Não é sujeita a lei De Deus Nem Em verdade Pode ser Presta atenção Quando se diz sujeitar É a prática Viver Então você é inimigo Você não vive Está vendo aí? Eu expliquei Não tem uma vivência Diante de Deus Você não vive Com Deus Por isso que você não está sujeitando O que Deus está dando para nós Aqui nesta noite O povo de Deus Quando é uma pessoa convertida Ela quer o que? Se sujeitar A lei de Deus Ela quer obedecer A lei de Deus Não é a lei do homem Que é a doutrina de Deus Nunca foi a lei do homem Não é do pastor Andrei A lei é a lei de Deus Ela quer viver O crente em Jesus Ela vive Ele vive A lei de Deus Ela sujeita Ele sujeita As coisas de Deus E toma asco Tem um versículo Tem um versículo que diz Estão me lembrados agora Tem um versículo que diz assim Que o crente em Jesus Ele tem asco Tem nojo das coisas do mundo Se você não tem nojo Irmão Você nunca foi de Deus Vamos ler verso 8 Para me encerrar Portanto Verso 8 Portanto Os que estão na carne Olha aí irmãs Vamos lá irmãs Vamos com a Bíblia Cadê a Bíblia de vocês? Levanta a Bíblia para me ver Quem está com a Bíblia na mão Quem está com a Bíblia aberta aí? Vamos ver se você vai aprender De Jesus hoje aqui Verso 8 Lê aí precisa para mim Lê aí Amém Está vendo aí? Acabou Não precisa nem pregar Não precisa nem pregar Só isso aqui já resolvia Olha lá os que estão na carne Olha lá que eles fazem barulho Nessas vizinhanças aí Olha lá Olha lá Olha lá Barulho A voz dos demônios lá Gritando na boca deles Olha lá Escuta aí ouvintes Está falando Acho que a Palmeira chegou Alguma coisa assim Coisa da carne Coisa do diabo O futebol É coisa de Satanás Vamos lá? Quer ver? Portanto os que estão na carne Não podem Não podem Não podem Não podem Agradar quem? A Deus Quando os pregadores vêm ler aqui na frente Vocês tem que ler A palavra corretamente Para você não cair em contradição Porque quando nós vemos corretamente Nós damos firmeza naquela palavra E a palavra o povo entende melhor Está vendo aí irmã? Você que usa pintura nas unhas? Você que usa tintura no cabelo? Você que corta os seus cabelos Irmãos Está vendo irmã? Você gosta de usar roupa manguinha curta? Caça comprida Shortinho curto Irmãos Irmãos também Você que gosta de andar de qualquer maneira Oba, oba Na motona No carrão, né? Tem uns que tem carro Fica lá assim Não está a mulher perto, né? Aí põe lá o carrão Solteirão Tira até aliança de casada Preste muita atenção Para amar Quem não anda segundo o espírito Não pode agradar a Deus Quem está na carne? Você não agrada a Deus Se alguém falou para você Que você agrada a Deus É mentiroso Porque se você está no pecado Você não agrada a Deus Tem a Bíblia A maior revelação É o que eu falo Que o pastor fala Que quem fala Ou é a palavra de Deus Quem crê que essa é a palavra verdadeira? Quem crê que isso aqui Isso aqui não A Santa Bíblia É a palavra de Deus Quem crê? Então você está Crendo nesta palavra Porta dos cristãos na carne Não pode agradar a Deus Verso 9 Vós porém Não estáis na carne Esse aqui é para os crentes fiéis Vós porém Não estáis na carne Mas do Espírito Se é Olha Ainda ele fez uma dúvida aqui Ele deu uma insinuação Aqui Paulo vai insinuar Ele vai dar aquela insinuação Se é que O Espírito de Deus Habita em vós Está vendo? Ele insinuou Ele duvidava do povo lá Eu estou duvidando também Será que o Espírito de Deus é você? Não dizem mista fiel Não ora Não jejua Não busca Será que é? Pastor Eu só estou nas vestes Será que você é também? Vou ver Mas se alguém Não tem O Espírito de Cristo Esse tal não é? E agora E agora Piorou hein Se você está na carne Você não é de Deus Ah pastor Tem gente que Aí na rua fala Eu tenho Jesus na minha vida Quem já ouviu falar? Quem já ouviu? Quem já ouviu nós evangelizando as pessoas Fala Eu já tenho Deus na minha vida Quem já ouviu? Não é? Mas é um drogado terrível É um adulto terrível Adora um futebola Adora a prática do pecado E agora? Ó Quem está na carne é dele? Hã? Vamos ver o verso 9 de novo Vós porém não estáis na carne Mas o Espírito Seu É que o Espírito de Deus Habita em vós Mas se alguém não tem O Espírito de Cristo Esse tal não tem Não é? Não é dele Se não é de Deus É de quem? De Satanás Sim ou não? Sim Está vendo irmão? É a Bíblia Sagrada Se você não vem nas madrugadas orar Se você recebe o convite para buscar Membros rebeldes Que não dá a ouvir Não pratica a palavra de Deus Você não tem Deus Você é de Demônio que está em você Para se rebeliar O que a Bíblia diz lá sobre Saúl quando se rebeliou? Quem habitava nele? Era o Espírito de Deus? Era o Satanás que habitava nele Verso 10 Vamos ler o verso 10 Ó o verso 10 Esse é Cristo Está em vós Presta atenção aqui no verso 10 Vamos lá Todo mundo comigo Esse é Cristo Está em vós O corpo Na verdade Está morto Por causa do pé Mas o Espírito Esse Espírito aí Já não é o de Deus mais Esse é o nosso próprio Espírito Que é a letra minúscula Mas o Espírito Vive por causa Da justiça Quer dizer O Espírito nosso Que nós temos Se enche do Espírito sem Deus E nós vamos ficando fortes Na presença de Deus Porque nós vamos viver mais para a carne Amém? Amém Verso 11 Para terminar Depois eu continuo Esse é o Espírito daquele Esse é o Espírito daquele Que dentre os mortos Ressuscitou a Jesus O Espírito desse aí quem é? Quem ressuscitou Jesus? Quem foi que ressuscitou Jesus? Foi Satanás? Na igreja? Quem foi que ressuscitou? O Espírito de quem igreja? O Espírito Santo de Deus Que ressuscitou Jesus? Vamos ver o verso Vamos ler minuciosamente Pega sua Bíblia novamente Vamos ler minuciosamente Vamos ler com muita atenção agora O último versículo Para você não cair no engano E para as igrejas mundanas Tem uns que vem aqui E estão nas igrejas mundanas É demônio puro Carne vive na carne Pode saber Quem sai dessa igreja Vai para outro ministério É capeta até a tampa Por quê? Quem nós prega a doutrina É aquilo que vai fazer na porta larga Vamos ler? E se o Espírito daquele 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 Que dentre os mortos Ressuscitou a Jesus Habita em vós Aquele Que dentre os mortos Ressuscitou a Cristo Também Vivificará Os vossos Corpos Mortais Agora ele Agora ele Que vai vir Ele aí Ele aí Ô calabar Ele é ele Ele é o Espírito Santo Pelo seu Espírito Que vós Habita Que em vós Que em vós Que em vós Que em vós Habita em Deus? Também Mas habita em vós Quando faz vós Você Eu Quem tem É no presente Que está sendo falado Está vendo aí? Quem habita em você É o Espírito de Deus A Bíblia diz que O Espírito Santo habita Em onde tem pecado Que está na carne Acabou de provar Dentro da Bíblia Provei dentro da Bíblia Quem habita em vós Se você andar no Espírito Que andar no seu Espírito Estrigado com Deus Quem habita em você É o Espírito Santo De Deus Quem dá glória É Jesus também Ué Você está querendo Olha o povo da carne Como grita lá Está vendo? E você aqui Não dá um grito De glória a Deus Nem aleluia Levanta Vamos gritar Glória a Deus Igreja O calabassuriano E quem está gritando Em você Você dorme com o diabo Na tua cama Irmã Você não aguarda O pecado Você não largou Quem largou Está com o Espírito Santo Pastor Eu ainda Eu tenho dois maridos Ih Problema agora Até a moça Falou ali Tremendo Demônio terrível Quando você Se é casado Deitou com o outro Quem está deitando Dentro dele Junto dele É Satanás Os homens também Está aqui na igreja Olha lá Está vendo o diabo Gritando na boca Do arauto dele lá Está gritando Coríntia Coríntia Sai dele Satanás Em nome de Jesus Fala Sai Satanás Sai mesmo Coríntia São Paulo Palmeiras E todo esse time É tudo obra Do diabo Na terra Tem irmãos Que tem camisa Do Coríntia Lá na tua casa Irmãos também Do São Paulo Do Palmeiras E da igreja Não comprou A camisa Da igreja Por que? Porque são Adúlteros Carnais Mundanos Que não Quer vestir As coisas Santas Não quer ter As coisas Santas Em sua vida Quer as coisas Do mundo E aí irmão Alguém chama você Fala olha Você não quer Comprar a camisa Na igreja Não Não dá Não Mas se dá Uma do mundo Do time Do diabo Na hora Compra até Desfila da rua Pra cima e pra baixo Quando a igreja Esconde Se alguém vê Ela põe a brusa Escondendo o emblema Da igreja Pra ninguém ver Que é crente Mas sai dela Satanás Sai dele Em nome de Jesus Está vencido Pelo sangue de Jesus A irmã Está com mais fé Que vocês aí Olha aí Vocês estão tudo Aí na cara A irmã Está ali no espírito Olha a coisa tremenda Levanta a mãe Da glória a Deus Igreja Aleluia Bate palma E glorifica Jesus Vem a palavra Revelada As mulheres Que usam A costa comprida Está na carne Temos que usar Shortinho Pior ainda O pecado Vai ser Condenado ao fogo eterno Tem outras Que adoram O bermudão Está calor demais Vou ficar peladão Só de samba canção Você vai você E a samba canção Queimada No fogo Vai ser queimada No fogo do inferno Irmã E calabassor E anda Fala Sai satanás Do meu caminho Em nome de Jesus Que espírito você tem? Qual espírito você tem Igreja? Qual? 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 É o de Deus? Ou é o dos demônios? Qual é a sua prática? Chegou o carnaval Vindo o ano Muitos se desviaram Muitos já estavam Na mentira Se desviaram Descarriaram Agora chegou A festa da carne A festa do carnaval Muitos vão pular carnaval E lá você pode morrer Ir para o fogo do eterno E o seu sangue Já está livre Das minhas mãos Aleluia Quem aqui é obreiro de Deus? Levanta a mão E glorifica Jesus aí Quem aqui anda Segundo o Espírito Levanta a mão E dá glória a Deus aí Oh calabassor E anda lá vai Chegou o carnaval Ouvintes E aí como vai ser você? Você vai pular carnaval? Vai lá para a Bahia Naqueles carnaval mundanos Que tem lá Porque lá tem sexo Até no meio da rua Tem morte lá na praia Do lado de Salvador Você vai lá para Pernambuco Nas festas mundanas Você vai lá para Santos A Baixada Santista Onde está fazendo oferenda Para emanjar Sai a Satanás Dessas vidas Em nome de Jesus Cristo Nosso Senhor Fala sai do meu caminho Satanás Fala sai do meu carnaval Sai em nome de Jesus Fala assim Para trás de mim diabo Em nome de Jesus Falei eu sou de Deus E você não pode comigo Satanás Vamos ver Vocês vão pular carnaval Não vai não? Oh glória E calabassor Irmã está com muita fé Essa irmã Deus vai libertar Vai pular no altar Para pregar também Quem crê da glória é Jesus Ela está acabando Com os crentes aqui Ouvintes Está dando mais grande A Deus e aleluia Aqui agora Aleluia Está me ajudando aqui Glória a Jesus Você larga a cachaça A bebida alcoólica Para você ser uma crente Aqui em Jesus Vai ser uma missionária aqui Senhor da igreja Quem quer salva Para Jesus Diga glória a Jesus Então não tem como correr Ou você é de Deus Ou você é do diabo Qual que você escolhe Deus Vai ser difícil viver aqui Se for de Deus Vai ser difícil Porque a sua carne Não vai querer largar as coisas É verdade Se for do diabo Aqui vai ser melhor Para a sua carne O diabo é aquele que você faz tudo Vai ficar tudo à vontade Eu estava conversando com a Brilha Flávia E ela falou para mim Pastor Quem tem o diabo na vida deles Em outras palavras Ela falou né O diabo não vai incomodar com eles Ele vai fazer Você vai continuar fazendo Ele vai te abenço Ele vai te ajudar Você até tem as coisas Para você ficar Olha na Marmata Mas se você for de Deus Ele vai se revoltar Para te derrubar Pronto Foi pregado Você entenderam da glória a Deus Igreja Quem é de Deus é assim Então a Bíblia diz Irmãos Quem você quer De quem você quer ser Você quer ser do diabo Você vai ter carro bom Casa boa Coisas boas É verdade O crente muitas vezes vai ser provado Porque crente é provado Porque o crente não tem a glória dele aqui Aqui ele vai morrer para cá Conta-se uma poaca Não põe assim irmãs Olha o que vocês fazem aqui Quem vive Venha aqui alguém limpar Que demolhou tudo Por favor Por favor Queridos irmãos e ouvintes Internautas Então é isto aí Preste muita atenção Nisto aqui Quem é do diabo O que acontece Pratica As coisas do diabo E o diabo vai te dar facilidade Você vai ter a porta larga Você não vê essas igrejas mundanas por aí Você não vê essas igrejas Essas igrejas mundanas Vou falar algum nome A igreja universal Assembleia de Deus A congregação A igreja de Deus e amor Tudo abre a porta para tudo Abre a porta para o pecado Hoje é mais fácil viver lá Como crente Por que? O caminho fácil como que é? É o caminho da facilidade Quem compreende? Como que é o nome da igreja Que você ia mesmo lá irmã? Vitória da conquista Não é assim? Conquistando milagre A porta do inferno Aqui na terra Então queridos irmãos Ouvintes E todos os presentes Não tem como escapar A porta larga É o caminho do mundo É fácil Obrigado irmã É fácil Mas o caminho estreito Ele vai sempre ser dificultoso Porque o diabo Ele não vai deixar você ser feliz Quem compreende? Se você estiver com Deus Do Deus você vai brigar O diabo vai fazer você brigar O diabo vai querer fazer você pecar Mas você vai ser fiel Aí ele vai te ajudando ali Vai vir vento Vai vir prova Vai vir ter peça Mas do mundo não Do mundo você vai ficar à vontade As igrejas mundanas É a mesma coisa Lá você vai ficar o que? Ó Aqui ó Na marmata Ó Quem compreende? E as igrejas mundanas É a mesma coisa Você vê a diferença Do querido Deus De Deus é Andar na justiça Andar no espírito Vira irmã Andar no espírito Você não vê as igrejas por aí Você não pode observar Você tem mente boa Visão boa Você é uma pessoa Que tem raciocínio bom Se você não viu Porque você está com problema No miolo Mas se você andar por qualquer lugar Aqui você vai ver Visitar qualquer igreja por aí Você vai conseguir distinguir 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 O que é de Deus O que é do Diabo Amém? 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 Quem grita bem Quem recebe a palavra Bate palma Glorifica Jesus Bem forte Então o caminho de Deus É santo Então o caminho de Deus É verdade E verdade Que Deus ajude vocês A entender esta palavra Que vocês ajudem a entender Este recado divino E a partir de hoje Você consegue distinguir O que é de Deus O que é do diabo Essa porta larga é de Deus O futebol é de Deus Porta larga Essas coisas do pecado é de Deus Essas roupas mundanas Até Roupas escandalosas Transparentes É de Deus Porta larga Amém? Bate palma Glorifica E pastor Eu vim na igreja Para receber Que eu vou ser Eu vou ser feliz No mundo do pecado Você vai ser feliz Com Jesus Com Jesus E a salvação Eu não sou pregador De avivar a sua vida Eu sou pregador De combater o seu pecado Preparar você Para entrar no céu Se você quer um pregador Que fala o que você gosta Vai para a Universal Vai para Deus e Amor Vai para a congregação Vai para a Assembleia Vai para a igreja Essa daí vai Vai para a igreja Porta larga por aí Ou quer entrar no céu Vem para a porta estreita Amém? Agora não dá Agora estamos no culto Depois você me pergunta No final, tá bom? O espate palma Glorifica Jesus Na hora que eu descer Do público Você pergunta E eu respondo a você O Espírito Santo de Deus Está revelando aqui Sete pessoas Em nosso meio Sete pessoas Preste muita atenção Sete pessoas Você precisa andar no Espírito Você está mais Vivendo na carne O diabo está pronto Para te arrastar Você até recebeu O Espírito Santo Até recebeu Já a palavra Até ter dizimado Até ter orado Buscado as vezes Mas quando chama você Para orar No propósito Ih, minha irmã Pode esquecer Você pode lá esperar Se for ficar esperando Eu vou morar aqui Na pó da igreja Só vou abrir Se você chegar A pessoa morre ali Cheia de pó Mas você não vem Cadê? Essas sete pessoas Deus quer que você Anda no Espírito Para você entender O Evangelho E mudar de vida Completamente Cadê? Essas sete pessoas Não querem insistir não Pode vir Irmão Anda no Espírito Se você anda na carne Você vai Vai cair no pecado Falta ainda Seis Vem, minha irmã Vem Vem se humilhar Isso é lindo Ver o povo se humilhando Quem se humilha Deus ajuda Quem compreende Se chamar você E vir para orar Na de manhã Pode Irmão dormir na rua Esperando a pessoa chegar Que não vem Cadê? Cadê as pessoas Reveladas por Deus? Você vai sair da carne E vai vir no Espírito Deus, eu quero viver no Espírito Só em mente levantar a mão Deus já vai te reencher Te ajudar a vencer a carne Eu não insisto mais Vem com a mão levantada Vem com a mão levantada Vem Na hora vocês vão Entender rapidamente O que é o Espírito Vai buscar mesmo Falta duas ainda Pode vir Você não precisa levantar a mão Levanta o pé, o braço O corpo inteiro Que é você mesmo Pode vir à frente Receber O Espírito de Deus Aqui agora Não adianta ficar nervosa não O Espírito de Deus é assim Ele combate Aleluia Ouvintes Tem uma irmã aqui Que fez uma careta Para mim aqui agora Vocês não viram Eu fiz uma careta Dando risada Para mim Glória a Deus Cadê? Falta outra pessoa Cadê? Viver Vem para frente Com a mão levantada Já aí Deus vai lhe ajudar A vencer o pecado Olha aí A irmã Está vendo? Que fé tremenda Tem que ser o obreiro Aqui da igreja Como é seu nome irmã? Como é seu nome? Tem que ser o obreiro Aqui da nossa igreja Essa obreira está muito cansada Não pode dar glória a Deus Aleluia E você toda Está dando glória a Deus Parabéns pela sua fé Aleluia Dá uma salve de palmas Pela fé desta irmã Ela vai ficar aqui conosco agora Em nome de Jesus A senhora mora aqui Perto da nossa igreja? Que lugar que é? A senhora sabe o nome da rua? Eu moro aqui na minha cidade Não sabe o nome da rua não? Ah, ela mora lá na rua Da Alessandra Está dizendo Lá na Babilônia? Pronto É a nossa igreja Lá perto da tua casa Lá Tem uma igreja Lá perto da tua casa Lá na cidade de Júlia Aí a irmã Alessandra Vai lá visitar você Para você ir para a igreja Olha a Alessandra aqui Ela diz que agora Vai vir pelo Espírito Então agora vai ter que buscar as almas E Jesus te chamou para entrar na igreja Glória a Deus Se afastar dele, irmão Vem à frente aqui Vem aqui à frente Para você voltar para Jesus agora Se ou não a igreja Deus vai libertar ela A irmã Cristina Quem crê? Você crê, irmã Cristina? Ih, só uma irmã que crê Eu levou a tua mão, viu? Eu quando Quando Jesus me chamou O pastor duvidou Que eu queria ser crente Nem me deu atenção Desligou o telefone na minha cara Pela rádio Estava na rádio Agora só a irmã que crê ali Mas não tem problema Jesus vai te receitar aqui agora Tá bom? Você vai ser de Jesus Tá bom? Agora você vai ser de Jesus Tá bom? Não, você não é de Jesus Agora vai ser de Jesus É que você desviou, né? Você é de Jesus Agora você vai voltar para Jesus Agora Jesus vai te encher Do Espírito Santo Você quer voltar para Jesus agora? Quem recebe ela como crê Diga glória a Deus Aí agora todo mundo Deu glória a Deus Aleluia Ficaram felizes, tá vendo? Seja abençoada Fala assim, Senhor Escreve agora Pega o microfone Para os ouvintes Ouviram falando Só um minutinho Pera aí, irmão Deixa eu te entrevistar aqui Fala bem alto Fala bem alto no microfone Fala bem alto no microfone Para os irmãos Ouvintes escutar Fala assim Senhor Senhor Escreve agora Escreve agora O meu nome O meu nome Lá nos céus Lá no céu No livro da vida No livro da vida Para o grande dia Para o meu dia Do arrebatamento Desta igreja Desta igreja Desta igreja E será com teu sangue E será com teu sangue O meu nome O meu nome No livro da vida No livro da vida E confirma E confirma Me liberta E liberta De todos os meus pecados Transforma a minha vida Transforma a minha vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Santíssimo Deus E eterno Pai Deus Todo-Poderoso O Senhor Vai abençando Esta mulher Escreve novamente O nome dela No livro da vida Liberta Esta mulher Do pecado Liberta Ela do pecado O Senhor Vai libertando Aqui agora Ouvintes Ela enjoelhou aqui Ouvintes Meu Deus Da vitória Aqui agora Está agarrando O púlpito Aqui com tanta força Deus vai libertar Esta mulher Meu Deus E meu Pai Vai confirmando A benção A vitória Vai confirmando A libertação Pelo poder Do teu sangue Liberta Ela dos vícios Firma ela Porque quem ganhá-la Mas sabe o ré Queremos esta mulher Liberta Caminhada Por Jesus Em nome de Jesus Ô Cristina Seu nome é Cristina Pode louvar a Deus Como não Seu nome é Cristina Agora você é Da nossa igreja Aqui Está bom Tem uma igreja Lá perto da tua casa No Guacuri Tem uma igreja Você mora Ali no Guacuri Tem uma igreja Ali Na navio perdido Tem uma igreja Ali Está bom Está vendo Aquela irmã de azul Ela mora lá perto Ela vai atrás de você Conhece Ela vai atrás de você Para te buscar lá agora Está bom Agora você é de Jesus Ele vai te libertar Está bom Dá o seu nome lá Para nós orar lá atrás Olha lá atrás Com aquelas irmã de amarelo lá Que nós vamos orar por você Agora todos os dias Pronto Pronto Já vai Essa alma de Jesus Vamos agarrar ela O Espírito Santo de Deus Revela aqui duas pessoas Em nosso meio Uma dessas pessoas Uma dessas pessoas Estão tendo crise no estômago Dores constantemente No estômago Na boca do estômago Cadê esta pessoa Que Deus está te curando Aqui agora Vem com a mão levantada O Espírito Santo de Deus Está revelando outra pessoa Também Que está sentindo dores No seu corpo Uma irmã aqui Deus vai te curar Das dores do teu corpo Cadê esta pessoa Quer a vitória Não quero insistir não Não é Dores no corpo Cadê Quer a vitória agora Não quer O Espírito Santo de Deus Está revelando aqui Uma pessoa Preste muita atenção Uma pessoa em nosso meio Que o inimigo Está querendo pôr um tumor em você Um tumor Aqui embaixo Aqui Bem aqui Não é uma irmã Não é na axila É nos seios Mas vem aqui E para saber Como você está sentindo um cômodo De vez em quando Você sentiu um cômodo Você põe suas peças íntimas A roupa A blusa Você sente um cômodo Parece que está grande aqui Você até pensa Não é porque apertou Não É um tumor Que já está aqui Nessa lateral Cadê esta pessoa Quer a sua cura divina Não insisto não Cadê a pessoa revelada Ó Você parece que sente Que está grande aqui Grande nas laterais Mas não é É um tumor Quer ou não quer Vem com a mão levantada Receba a cura Aqui agora O Espírito de Deus Revela aqui uma pessoa Preste muita atenção O Senhor está te Está repreendendo A penamonia Na tua vida A penamonia Uma penamonia Aguda Bem forte Que chegava para te dar Até tuberculose Tuberculose Depois Apodrecer os pulmões Virar um câncer E Deus está visitando Aqui agora Cadê esta pessoa Quer ou não quer Não insisto não Não dá mais para expistir Recebe a cura Aqui agora Deus está te libertando Aqui agora Agora mais que você vai Tirar essas pinturas Das ruas Vai ficar mais curadíssima Em nome de que igreja Está vendo A igreja concordou O Espírito Santo de Deus Revela aqui o irmão Que Deus está te liberando Você tomar a queda Você descer na escada Com sapato de salto alto Você tem O seu sapato Muito alto Você tem sapato muito alto E eu vi você descer na escada E torcendo o pé Assim caindo Da escada E o pé sendo quebrado Cadê? A pessoa revelada Recebe Vem com a mão levantada O Espírito Santo de Deus Está revelando aqui Duas pessoas O Senhor vai mostrar Deus vai mostrar Que é Deus na sua vida Se prepare Que Deus vai mostrar Que é Deus na sua vida Cadê essas duas pessoas? Cadê essas duas pessoas? Recebe lá E recebe aqui Deus vai mostrar Que é Deus O Espírito de Deus Revela aqui Três irmãs Que vai chegar um presente Para você Deus vai te abençoar Com o presente E é por esses dias Conta Pode contar Esse mês Todo dia aqui Até o fim do mês Se você crer Deus vai lhe abençoar Três pessoas aqui Três irmãs Não confirma Não insisto Não quer né Recebe Recebe Cadê? Falta uma Uma pessoa em nosso meio Cadê? Uma pessoa em nosso meio Cadê? Recebe O Espírito Santo de Deus Que não erra Nem se engana Revela aqui Dez pessoas em nosso meio Que Deus vai fazer um reboliço Para mudar a sua vida Cadê essas dez pessoas? Ele vai mudar a sua vida Levanta as mãos assim Toma posse Cadê? Toma posse Toma posse Falta duas ainda Deus vai mudar Deus vai fazer Uma coisa nova Vai mudar a cena Só falta andar no Espírito Já vira uma canção Já dá uma boa Para cantar Não dá não? Vira uma cantora Aqui da igreja Que nem aquela Tacora rachada Mas dá Não dá não? Glória a Deus A Priscila foi chamada Para pregar Não para cantar Não é Priscila? Sua cara de pregadora Essa aqui Que tem cara de cantora Essa aqui Mais doido que vive na carne Cadê outra pessoa? Toma posse Nós vamos reboliço Deus está me revelando Aqui uma pessoa Que o diabo quer dar Um prejuízo lá na tua casa Entupir o cano Do teu banheiro Entupir Você ia ter que pagar Um valor altíssimo Para desentupir E ia ter que quebrar Toda a sua casa O prejuízo Vai ser grande Mas Deus está Hoje visitando Aqui agora E repreende Esse demônio do prejuízo Cadê? É isso Deus revela Aqui que é tremendo Não é não Cadê? Você recebe Grande a sua A reforma Vinha de Deus Não com prejuízo Toma posse Amém? Vou parar por aqui Passei muito horário Meu Jesus Nem vi o horário Vem na frente Oração da fé Oração da fé A oração que perdeu o pecado Cruze e ferro Resolve o problema Da vitória Né? Né? O Breno Alessandra Está cheio da um só aí? Está pingando essa Aleluia Escutou ouvir Os irmãos gritando Glória a Deus e aleluia? Amanhã é sexta-feira Amanhã não tem culto Aqui na sede Só no Cidade de Júlia Sete da noite Ouvintes Tem culto lá no Cidade de Júlia Sete horas da noite Na rua Navio Perdido Cento e vinte e cinco É Quem é do Espírito Vai estar lá comigo É Quem é do Espírito Quer buscar mais o Espírito Né? Sábado aqui Tem reunião Com os obreiros Obreiros e obreiras Reunião Às oito da noite Oito horas da noite E a irmã Obreira Flávia Obreira Lígia Para estar aqui Depois da reunião Que eu vou falar com você Sobre o culto da tarde Também É Domingo Tem consagração Às oito da manhã Presta atenção Sábado às oito da noite Tem reunião com os obreiros Após reunião com os obreiros Vou fazer reunião Com a obreira Flávia E a irmã Lígia Domingo Domingo Tem campanha Tem o culto A consagração Tem a consagração Às oito às dez Após reunião Do evangelismo Quem faz parte do evangelismo Esteja conosco Vai ser umas meia hora Trinta minutinhos Depois das dez Dez e meia Para nós sair para o campo Fazer evangelização E vai ter evangelismo Vai ter evangelismo Às dez e meia Amém? Todas o pessoal Que comprou a sua camisa Vai estar aqui com a camisa Amém? Que nós vamos evangelizar Vamos embora Põe a mão na sua cabeça Missionária Atenção Vamos orar em nome de Jesus Missionária Atenção Glória a Deus Fala assim Senhor Senhor Leva nós em paz Leva nós em paz Nos guarda Jesus Fecha os olhos Com pensamento Com Deus agora Fala assim Senhor recebe O terceiro dia Desta campanha A unção que liberta Opera Senhor Na minha vida No meu lar Na minha casa E na minha família O Senhor falou assim Para mim agora Sabe o que Deus falou? Manda o meu povo Pôr propósito Nas campanhas De libertação Que eu vou libertar Todos que pôr propósito Tem irmãos que vem Só vem para o culto Só vem para o cultuar Faz um propósito Eu vou fazer essa campanha Eu vou me libertar Disso aqui O que eu estou fazendo Que é do pecado Que é errado Aprenda a fazer campanha Aprenda a fazer campanha Põe propósito Nas campanhas Aí você vai ver o resultado De grandes vitórias Amém? Amém igreja? Amém Santíssimo Deus Eterno Pai Leva este povo em paz Com o livramento Com a proteção divina Guarda este povo Guarda esses servos Esta serva Guarda este homem Esta mulher Guarda este povo Jesus Reprende as forças do inferno Protege a bênção Desperta E dá vitória Meu Pai Guarda a minha vida Guarda o meu lar A minha casa Venha guardar a minha casa O meu lar A minha família Venha guardar a igreja O povo Ministério geral Venha guardar Levanta membros Obreiros Salva as almas Senhor Salva as centenas De milhares De dezenas Centenas de milhares De alma Salva as almas Desperta Meu Pai O dom de ganhar Alma Dos obreiros Membros De todo o povo Jesus Em nome de Jesus Guarda o teu povo Guarda as lares Casa e família Guarda e reprende o diabo Sai de alma Em nome de Jesus Saia De toda a vida De todas as pessoas Em nome de Jesus Quem grita amém Amém Olha isso assim Com as suas mãos Bem bonita para Jesus Como sinal de tomar Posto de alguma bênção Glória a Deus Que a graça Comunhão E a consolação Do Espírito Santo de Deus Permaneça Em minha vida Em vossas vidas Foi minha parentela Que esta paz Se estenda Nos muros Jerusalém Israel Assim queremos E concordamos Todos gritam Amém Todos gritam Amém Pode cortar o som Estudio Amém Anguria Embいます Amém Prizo choha Amém O que é isso?